Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu Deus libera, meu Deus libera, meu Deus libera, meu Deus libera Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu Deus libera, meu Deus libera Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu Deus libera Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu Deus libera, meu Deus libera Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu Deus libera, my Deus libera Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu Deus libera, meu Deus libera Amém